E agora a gente vai escutar o Kakabu ta falando do Draft Falando das prioridades que eles preferem no early game do topo, trabalhar um pouco mais pra lá E agora vamos ouvir o Uppercut Explicações ai também do treinador da equipe da Uppercut, ScrapDuo Falando muito da pressão da rota inferior, falando do que ele vai querer encaixar Principalmente da pressão de abate, que é um time que tem muita pressão de abate, tem muito controle Sempre não vai acontecer tão cedo E uma curiosidade naquele lance do Fix, tinha uma sentinela que mostrou o Ranger entrando na selva da Uppercut E tinha uma sentinela na moita que a gente reparou As duas então denunciavam o que? Se o Ranger não usou o Pinstoro, ele ainda esta nessa parte do mapa Mas o Pinstoro está ativo, então ele realmente não tinha muito como saber Será que ele usou o Pinstoro? Será que ele ainda esta aqui? Será que ele vai chegar pelo gank na rota? E ele acabou realmente gankando Dragão das nuvens agora sendo feito pela equipe da Uppercut, já está aí nas mãos dele Interessante, foi o ScrapDuo e assim não Usado 54 a 28 Realmente uma diferença muito, muito grande no ouro aí A nota linha, 400 de ouro de vantagem apenas nos Minions Entre os caçadores também uma pequena vantagem pro Ranger, pro mod de 300 Foi pra cima, flash agressivo, ele vai tentar a eliminação Saiu o dano verdadeiro e não tem flash dessa vez Teve agora o Predador do Letchase Mas pra fugir, pra sair, pra realmente bater em retirada E novamente perde o flash muito próximo do nível 6 Só que agora estão sendo cercados os dois jogadores da Camus E eles não tem ajuda Force de Blood nas mãos do DMD Garante a segunda eliminação, Wayne Pune bem demais Então se ele snowballar no meio ele pode até trabalhar a rota lateral Porque tá de teleporte, jogar essa K ali numa rota lateral é rapidinho God of Letchase chegando Exato, pode tentar a aproximação O Céus ainda tem que sair O Ranger tá chegando também Vai tentar pelo menos ajudar o companheiro Mas tem a eliminação já saindo Não tem pra onde correr o Nudes E mais um abate Um momento bem mais importante pra eles Você liberar as primeiras rotas no Obalac tem que crescer E como já tem só três barricadas no topo Com o Arauto na rota superior Pode até mesmo já abrir a primeira torre da partida para a percante E a gente sabe que uma Zaya com bastante recurso no L-Game consegue fazer Ela cresce muito bem, ela começa a ficar cada vez mais independente Fica mais difícil de lidar com ela E parece que o objetivo vai realmente direto lá pra cima E vai ter dive em cima do Fitts Mas o Fitts já teve que sair da distância da toa Ele ainda vai tentar pelo menos causar um pouco de lentidão Ganhar o máximo de tempo possível O Arauto já foi invocado lá na rota superior Fitts ainda vai virar Mega Dar Mas nem deu tempo O Dinkedo garante a eliminação Mas a primeira torre da partida será da Upper Gutt E uma bela rotação agora da Upper Porque por mais que a Kabum conseguiu o abate na rota inferior Foi muito recurso pra lá Olha a Kali, rota do meio Também conseguindo encaixar um pouco mais de dano Já levaram no topo Vão conseguir ter a rotação pro meio Então a Kali garante uma barricada Você tá colocando tudo do seu jogo na troca Tudo bem que é no Wiser Que é o jogador que eles gostam muito de trabalhar pra cima Nossa, ele acabou ficando Ele viu agora, mas pode ser tarde demais Ele ainda gasta o ultimate Tenta aproximação, damage Vai conseguir o controle de grupo também do Scanner Wiser não tem pra onde correr E fica com o abate alternativo Uma bela rotação No topo tá se segurando o Fitts E tá ganhando também espaço, tempo, recurso Pra conseguir crescer e voltar nesse jogo Só que não pode vacilar E vai ter troca agora com o ultimate Garante! Eliminação de Inkedo Nossa, nem deu tempo de narrar praticamente Podendo roubar as habilidades Tem bons ultimentos do outro lado Ele tá ali Mais uma vez o Fitts Depois do outro ataque É esse passinho pra frente Que não fez sentido Ele não tava perto do Mega-Nar Ele... O Fitts do atordoamento pelo dragão Aí por isso que tem essas trocas Aqui agora o dragão sendo feito Sem grandes problemas Ficará nas mãos da uppercut Enquanto que lá no topo O Dinkedo não para de pressionar o Fitts E uma menção né Dois levels a frente Tenta aproximação Flash defensivo do Fitts Tinha um Ranger chegando E com isso A Kabum consegue sua primeira toga Mas ela sofreu um dano considerável Dinkedo Vamos ver se vai dar de cara com alguém Descendo Só que tem apoio também O time tá por perto Foi visto agora pela Sentinela Zumbi Mais o Dammit com metade da vida O time da Kabum parece que é brigado Tem o time do Sky Eles vão focando na Alternative Ele vai tentar a eliminação agora Mas que que é posicionamento da Alternative Chega o N pelo flanco Ainda pode garantir a neutralização E já consegue Continua a luta agora O Regen ainda tenta virar o dano Mas o N tá livre O Fitts consegue ainda também chegar na luta Tenta garantir o atordoamento O Eiser vai fazendo essa linha de frente Mas vai cair perante o dano da Alternative São dois abates a percante Uma bela virada da Ampura Muito bem o dano do outro lado E quando chega o N A team fight acaba Exato Essa cara livre Leve e solto Utilizando da Mapa Agora eles já resetaram Já voltaram Tenta avançar um pouco E olha só o Predador utilizado Vai pra simulete E como um trator Já pega o Brawl Vai tentar a eliminação Enfurecido na partida Alternative Foi todo o recurso do Mapa O Eiser também tá ficando muito grande Não tem abate em seu nome Mas tem muito ouro Muita torre Muito recurso O ouro da Kabum Tá praticamente nele E no Jinkedo E é interessante que vai pras mãos da percante Vai criando outra alternativa Muito interessante de vitória Eventualmente com o Dragão Ancião E vai então pegar mais um buffernamental São três ao todo A sensação que o Dammit É tentar aquela iniciação rápida Com flash né E ter um ultimate Depois um W Qualquer coisa né Antecipa o combo né Olha o N lá em cima Tá sozinho isolado Exatamente Olha o Nudes Foi Pega no meio do caminho O Dammit garante a eliminação Vai iniciar a luta de vez O Dammit agora utiliza o cronometro Tem o Eiser aqui tentando causar muito dano O N ainda tá livre Mas tem o Alternative Limpando a Teamfight Não para não para não São quatro eliminações O Dammit está acabando com o jogo dando muito dano no adversário Conseguindo todo o controle que precisava E agora a Uppercut tem uma Teamfight que pode ser definitiva para essa partida É porque vai cair esse inibidor Podem agora partir para o Barão E aí já tem Super Minions no topo Teria o buff do Barão Partida muito encaminhada pelo Uppercut Mas deixa o Uppercut assim Já vem da vaga Já tá na porta É só abrir E... Opa, The Chase Depois eu falo Exato, pode tentar aproximar essa ponta do Celso Ele vai ter ultimate Já tem ultimate, né? Então ele pode Nossa, até gastou Eu achei que ele ia poupar Mas nem precisou Que ele inspire nas mãos do Dammit E agora sim O Barão mais tranquilo do que não Ultimate do Pits Do The Chase Todo mundo E realmente como você falou Acho que é um Barão bem tranquilo Só se o Ranger realmente tentar roubar Se jogar Um N no entanto tá no meio do caminho O teleporte chegando Exato O Skit ainda pode ter contestação O Weiser vem se aproximando Agora o Dammit Vai gastar ultimate Pega 3 jogadores O Dinkedo tá roubando ultimate Do Kaká Mas não consegue entrar na luta ainda O Dudu Sinque pociona O N ainda tenta forçar Vai ser eliminado Agora finalmente o Dinkedo 50 segundos Para voltar no Silas E agora Uppercut tem a vantagem Não só do Silas Mas também do Brown Pra fazer esse Barão E vão avançando mais uma vez O Ranger tem Predador Quer ir pra cima Vai ter que abdicar da vida Se quiser tentar roubar esse Barão Eu não sei nem se ele chega lá É não tem nem flash Esse é o problema Como que se aproxima Não tem o Ragnarok E o Barão Fica nas mãos da Uppercut E mais uma vez Na chegada de uma Uppercut com 10 Mas a Uppercut tá 1 a 1 com a INTZ No confronto direto E aí por isso que ainda teria uma chance eventualmente De PEN e INTZ passarem a Uppercut E o Uppercut vai enfim E esses dois times Virem pra centro final Por isso que hoje não garante matematicamente a classificação Ainda assim Não encaminha É encaminha demais Nossa tá muito bem E o Jazz TV tinha falado que o jogo contra a INTZ Era a chave E o jogo contra a INTZ pode ser o de classificação Exato Semana que vem né Claro né Se confirmar a vitória né Aqui nessa partida da Uppercut Que como falamos Tá muito encaminhado É A gente já viu deles Quando eles estão na frente Eles estão dominando Eles realmente não vacilam muito Cabão vai ter que fazer acontecer E por enquanto não fizeram muito E o Fitz vai pra cima Tentem que achar o time Acaba não pegando ninguém Mas ainda assim força a luta O Jazz vai ficando pra trás Ele tenta seguir a posicionada Utiliza o cronômetro Continua a alternativa Batendo o inibidor Mas pode até mesmo tentar finalizar a partida Já são dois inibidores destruídos E ainda tentam levar o terceiro Finalmente vai cair Passa a barraça em tiara A equipe da Uppercut vai seguir posicionando Aparentemente não querendo Comprar mais uma vez a disputa Tenta voltar pra base o Fitz Lembrando que ele tem teleporte Por isso que ele pode voltar pra base Dar UTP E ajudar a Uppercut a ganhar o jogo Tá nessa realmente essa pressão Favorecimento pro time da Uppercut Gente, tá tá 14 a 2 em abaixo do Uppercut Que partida Quase 10 mil de ouro Duas torres apenas por Uppercut Lembrando né O Fitz Ele que tá pressionando o Mastro Então desunir ao time adversário Lembrando A Upp aqui Quer forçar Agora foram Exatamente Iniciação veloz Rápida Mortífera Invencível na partida Alternative Ele não quer parar Na verdade lendário Com esse Double Kill Deu de vez também para o N O Weiser agora E o Ranger tentando colocar o mais rápido possível Vai tentar partir para o Ace O Weiser ainda tenta seguir posicionar Triple Kill nas mãos Alternative O time da Uppercut Consegue o Ace Da partida E vai para a vitória Uma Teamfight Praticamente perfeita da Upp Entrega para eles Uma vitória importantíssima Para a classificação É isso mesmo Skit Nexus exposto Chegando a sua décima vitória No CBLOL Encaminhando cada vez mais A sua vaga para a semifinal Uppercut vence Se acabou Que jogo da Uppercut Do início ao fim reconheço